Oi pessoal, aqui é a E sejam bem-vindos a Elite Clássicos e a mais uma série neste canal Hoje nós vamos começar o nosso gameplay de Earthworm Jim 2 Ou pra quem já conhece, o Jim Minhoca Já explica essa história mais pra frente Ovo, sejam todos bem-vindos, eu espero que estejam todos bem alegres e felizes E animados pra mais uma série Hoje eu vou trazer um outro jogo de Mega Drive Tô tentando fazer o da Elite Clássicos Os meus clássicos, né? Sempre trazer os jogos que foram clássicos pra mim E vou fazer hoje o Earthworm Jim 2 Que o povo conhece geralmente o 1 Ou então conhece o 2, mas as versões de outros videogames, né? Esse jogo aqui não tem só pra Mega Drive Ele tem, se eu não me engano, acho que pra PS1 Saturno, não vou me lembrar muito bem, mas eu coloco as versões aí na tela E já vou mudando aqui os controles Eu gosto de deixar sempre o ataque no A, né? Que nesse caso é uma arma de fogo E o pulo no B No C a gente tem um chicote, tá? Eu já vou demonstrar ele pra vocês Aqui nas dificuldades a gente tem normal Difícil e fácil A gente vai no normal E o sistema de password desse jogo é um pouco diferente, tá? É... Sabe, por exemplo Um jogo que você vai e pega o password Por exemplo, Aladdin Super Nintendo Você vai, termina aquela fase E você anota o password Quando você for jogar no outro dia Você só chega e coloca aquele password No DIN não funciona assim No DIN você vai pelas fases Pega os pedacinhos dos passwords Que são Mundo, Minhoca e o nome do DIN Vou colocar de novo porque passa bem rápido Olha lá E pega todos eles pra liberar o level Então vamos supor Você tá jogando Aí você pega todas aquelas partes na terceira fase Aí você morre e volta pra tela de início, né? Inicial do jogo Quando você vier em password Automaticamente vai estar O da terceira fase Tá? Então é assim que funciona Você não tem controle Sobre isso do password, tá bom? Bom, então Vamos começar A nossa jogatina Tudo menos tangerinas É o nome da fase Esse jogo ele é bem Bem doidão Eu sempre gostei muito dele Por causa disso E aí está o nosso herói DIN Ai, por que você chamou ele de DIN Minhoca? Porque o DIN Ele é só Uma minhoca Tá vendo aquele Aquela cabeça dele Onde tem os dois olhos? Ele é só aquilo ali Ai, mas ele tem Bracinhos e perninhas Mas isso é só uma roupa especial Que dá poderes pra ele Ele não tem Basicamente Ele não tem corpo Ele é só uma minhoca Vocês podem ver Inclusive ali em cima No ícone de vida dele É uma minhoca ali Saindo de um Um buraco ali Tá vendo? Bom, então vamos começar O A A gente ataca O DIN Ele tem várias armas Nesse jogo Porém Na versão de Mega Drive Você não pode trocar as armas Olha só O DIN comeu um Elvis Ele tem uma coleção De bonecos de Elvis Eu fui atrás de ler Bastante coisa no manual Desse jogo Pra tentar explicar Pra vocês Porque o jogo é muito louco Mas eu não entendi quase nada Sendo bem honesta A única coisa que eu sei É que ele tem uma coleção De Elvis, né? Ele tem muitos E muitos Elvis Pra eles Enfim O A ataca O B pula E o B Ele tem dois tipos O pulo normal E o pulo Com o nosso amiguinho Acho que o nome dele É Snot Tá? É um bichinho vivo Tá? Que tem na roupa do DIN Que ajuda ele a agarrar Ali em cima Aquelas coisinhas ali de cima Já vou mostrar pra vocês E o C Aqui é o chicote O chicote dele é super útil Pra várias coisas Mais pra frente Vou explicar pra vocês Eu peguei ali uma munição, né? Pra minha arma E isso aqui, ó Essas frutinhas azuis Elas são vida Cada uma dessas azuis Ela recupera quatro de vida Tem umas que recuperam mais, tá? Ó, eu peguei um mundo E se é o primeiro pedaço Do password Certo? Esse jogo Ele é bem diferente Dos outros jogos Em várias coisas Por exemplo Quando você pega Uma arma diferente Tá vendo que ali tem uma Uma casinha E tá escrito três É um míssel Chama homing míssel É piada com inglês Se eu quiser voltar Pra minha arma anterior No Omega Drive Eu não consigo Eu não sei se controle De seis botões Faz isso Mas no manual do jogo Tá falando que não Que você não consegue Então se você não quiser Pegar uma arma É só você não pegar O manual tá escrito isso Tá, gente? Então vambora Explicado básico, né? Vambora Ó, vou pegar ela aqui de novo Seis Aumentou pra seis Essa é uma das minhas Armas favoritas do jogo Ela persegue os inimigos, né? Aí, ó Eu peguei uma arma de Parece uma mão Com três dedos Eu não consigo trocar Pra arma que eu gostava Até que ela acabe, tá? Então Se você pegar uma arma Que você não gosta Você usa ela Até ela acabar E voltar pra que você tava, tá? Aqui, ó Até nem mostrei Que o jogo é tanta informação Aqui a gente tem Os Happy Oinkers Que são porquinhos A gente Pega um porquinho aqui O Jim Ele é um daqueles jogos Que se você ficar parado Muito tempo Ele dá instruções, tá? Vai dando HP No meio do caminho E aí você coloca ele aqui No escorregador Se eu... Ó Eu ativei a alavanca Só de encostar E o porco aqui Caiu No... No peixe Que tava no aquário Se eu viesse aqui Sem o porco Eu ia tomar uma porrada Desse peixe, tá? Vou pegar essa arma aqui, ó Que tá em cima da minha cabeça Que são bolinhas de sabão Segundo o manual Elas não fazem nada Mas são muito bonitas de olhar O manual do Jim É mais louco Que o próprio jogo Enfim Tá Vamos Matar esses inimigos Pegar munição Matar outro inimigo E vamos tentar pegar A outra arma Super fortona Que tem ali Também é uma das minhas favoritas Olha só ela Como que ela é Ela parece Meio que uma câmera De TV Com uma Uma chaminé De casa É uma doideira E ela faz isso aqui, ó É Realmente Ainda tomei dano Do inimigo Mas tudo bem Aqui, ó Eu vou tomar dano Desse cara Não, não era isso Que era pra você fazer Mas eu vou tomar dano Desse cara Só pra vocês verem, ó Ele me dá uma porrada Então eu chego Com um chicote E dou uma aqui em cima Ou então Eu posso ser mais agressivo E eliminar ele Da face da terra Assim Batei essas duas opções Tá Eu vou gastar essa arma aqui Porque eu não gosto dela Ela demora um pouco Pra dar o tiro Então pra mim Ela não é muito prática Eu preciso de uma coisa Que me deixe mais Rápida Aqui tem umas vovós Caindo do céu E ali no fundo Tem o quadro Referência ao filme Do tubarão, né Jaws Olha só O Jim tem várias Referências a filme Tá, gente Filme, música Bem legal Curando o nosso HP Aqui em cima A gente tem a carinha Da vovó E o bônus Então a gente já sabe Que é um bônus Que tem a ver com vovós Segundo o manual Essa mulher É a avó do Jim mesmo E vambora Ok Esse movimento Que eu faço na cadeira É esquerda e direita Tá, ó Agora eu estou segurando Pra direita Peguei essa vida aqui Ah, uma coisa Que eu esqueci de falar Se você pular E apertar o A Depois do pulo Você vai ganhar Um paraquedinha Aquele amiguinho nosso Que vira um Um Negócio pra grudar Nas coisas Ele também vira Um paraquedas Tá Ele é muito útil Enfim Ota, Lele Esqueci que ali em cima Tem É, outra arma, né Ela é muito boa também Deixa eu pegar aqui Pronto Esse jogo Inclusive Ele tem vários Cortas-caminhos Tá Que eu não lembro mais Como faz Eu sabia fazer a maioria Mas eu não lembro mais Então A gente vai fazer O caminho normal O Dean Nesse jogo Atira diagonal Tá Então Fique à vontade Ou ruim É que às vezes Você gasta o tiro Fique à vontade Pra tentar aí O que você quiser Suas peripécias Atiradoras Ok Ah, gasta o tiro A toa Peguei o bicho ali Peguei mais um aqui Última parte Do Password Eu não vou morrer Gente Nesse jogo Pra vocês verem Porque senão Vai demorar demais Morrer 5 vidas E etc Só pra Ver como funciona O Password Ali apareceu Use o Snott Pra se balançar O Snott É o nosso bichinho Aqui Ele é super Super útil Ali eu não lembro Como vai Mas eu sei Que é um corta caminho Às vezes Ele tem coisinhas Indicando Onde são Os cortas caminho Corta caminhos Corta caminhos Tá Mais uma vez A gente pega o porquinho Só que dessa vez A gente vai precisar De dois E Com ali Ó Aqui tem aquele peixe De novo Que fica rolando E dando dano Na gente Tá Eu preciso deixar Os dois porcos Aqui pra abrir Essa passagem Tá vendo que ali Naquele buraco Na parede Tem alguma coisa Que parece uma batata frita Com pão Aquilo ali Vai fazer com que Eu fique com 200 de HP Vocês estão vendo Que ali em cima Tem 5 vidas E 100% De HP Se eu pegar Aquele negócio Fico com 200% De HP O problema É que eu não vou Curar meu HP Até chegar em 100 De novo Tá Então ele é bom Em algum sentido Mas também ele não se cura Você pega 200 E vai gastando Até chegar em 100 Aí quando você chegar em 100 Você volta A se curar Olha só Nem lembrava disso Você vem aqui Pega o negócio Volta E ó Um monte de Munição Agora A luta do ano Jim vs Peixe Lutem Foi uma luta fácil O Jim sempre sai Das fases assim Com Uma gangorra Com peso Né Well done E no final Sempre tem as vaquinhas Pra te dar Aquela motivada Né Enfim Lorenzen Stoyle É O nome dessa fase Me lembra muito Aquele filme Né O Olho de Lorenzo Né Não sei se tem alguma coisa a ver Mas me parece Nessa fase Vocês podem ver Tá vendo que ali em cima Tem um timer Tá contando 84 83 82 Se chegar no zero Vai ter um desmoronamento De terra E vai cair pedra Na minha cabeça Vai tirar muito HP Então Como resolve isso Com aquele relógio Que tá ali em cima Rodando Igual um pião Da casa própria Ele volta pra 90 Nessa fase É muito diferente Cada fase do dia É uma loucura Então essa aqui É muito diferente Da primeira Que a gente jogou Você vai abrindo O caminho Na terra Com a sua arma Você vai escavando A terra E abrindo o caminho Essa fase Apesar de dar um pouco De tensão Por causa do relógio Ela é uma das fases Mais tranquilas Do jogo Ela é bem Sossegada Sempre tem bastante Relógio É bem difícil Você perder O tempo Só mesmo Se você Ficar igual eu Quando era criança Querendo explorar Tudo Aqui tem um pouco Aqui tem umas formigas Que jogam bebês Na gente De vez em quando Normal É um jogo do dia Formigas Que jogam bebês Na gente E acho que é aqui Não tenho certeza Eu acho que é aqui Já ó Já tem aquele Lanche Que eu falei pra vocês Obalanche Vou pegar ele Ali em cima Pra mostrar pra vocês Como é que a gente Fica com 200% 200% De HP 200% Da nossa vida Enfim Vamos continuar Ih Eles te deram isso Não foi à toa Tá Tem um motivo Pra eles terem te dado Esse 200% Porque pra cá Tem um caminho Peraí Calma Aê Ah Tomei o dano ainda Achei que eu não ia tomar E ainda caí de novo Nossa Aê Tem um caminho Aqui pra cima Porque aqui tem uma vida Ó Não foi à toa E se você cair aqui Você cai com o esnote aberto Ó E pegou uma peça Do Peço hoje Tá Tem esses bichinhos Chatos no chão Que eles ficam Andando pra lá E pra cá Mas mais pra frente A gente vai entender O objetivo deles Eles te dão dano Então cuidado aí Opa Aê Enfim Vamos continuar nosso caminho Hum Eu fico por ali Eu até me esqueci Enfim Aquele ali Ó Ele dá 100 De HP Tá 100% Assim Laranjinha Ó E eu vou tomando dano E eu não vou me curando Tá Eu não vou me curando Então assim Às vezes é bom Às vezes é ruim Né Depende muito do Do seu objetivo Às vezes você fica procurando Esse negócio de 200 de HP Mais 200% Mas no fim das contas Nem vale tanto a pena assim E o Jim Vai abrindo O caminho A parte boa É que se você Com 200 de HP Você não precisa se preocupar Com cura Por um tempo Tá A parte ruim É que nunca vai curar Então uma hora Você vai chegar em 100 Então tem que fazer Um racionamento Também De dano Que você pode levar E aqui a gente Vai abrindo O nosso caminho Às vezes Se sua arma Dá uma travadinha É só você Ir forçando O caminho Pra ela Tá Você vai forçando Gira pros lados O Direcional E uma hora Vai dar certo Lá vem as formigas Jogadoras de bebês Olha só Que filha da mãe Jogou o bebê mesmo Sem dó E Vamos que vamos Travei a formiga ali Ela não conseguiu Me atacar Foi uma boa coisa Ó Deu uma travadinha aqui Mas não tem problema Eu continuo Eu nem vou pegar Aquele relógio Que tava ali embaixo Tá Vou continuar O meu caminho Pra Pra cima mesmo Porque eu já sei Que Tem O outro relógio Tá O meu tempo Foi Novamente Adicionado Olha só Um secret Aqui né Que tinha Tinha 100 de HP Que eu peguei muito rápido E outro relógio É que eu peguei muito rápido Mas aqui É se você Acabar saindo No caminho errado Tá Aí você tem Essa opção De Ir pra cá Pera aí Pronto Não gente Esse jogo É bem difícil Você ficar preso Em algum lugar Travado Mas quando você Não sabe Mesmo O que fazer Aí você Acaba ficando Mas é difícil É rápido Aqui Se a gente Apertar Os notes De novo A gente pega 200 E esse 200 Vai ser importante Porque no fim Dessa tela A gente tem Boss No dia A gente não tem Tantos bosses Tá Mas os bosses São bem Chatos Eles não são Difíceis Porque o jogo Em si Ele não é muito Difícil O problema É que você Toma dano Pra tudo Então chega Uma hora Que você Fica meio De saco cheio Dos bosses Eles dão Bastante dano E as vezes O cenário Te dá dano Também Vai ter um Boss Que vai ser assim Enquanto ele Está dando dano O cenário Também Está Te causando Problemas Mais um relógio Mais uma peça Do password Tá Aqui tem uma vida Eu nem lembro Como que eu faço Pra chegar ali Como abaixo É aqui Não Eu não lembro Como que eu faço Pra chegar ali Só que é só Pro chicote O chicote Ele chega até aqui Só Bem perto Até Mas eu não lembro Como que chega ali Faz muito tempo Que eu não Jogo esse jogo Pra Sem ser pra zerar Em live Eu faço live Num outro canal Então faz bastante tempo Que eu não jogo ele Pra explorar mesmo E pegar tudo Que ele tem a oferecer Eu só jogo Pra fazer live Bem De forma casual Quando a gente Joga um jogo Pra fazer live Geralmente A gente está mais Preocupado Em zerar Bem rápido Enfim Chega de conversa E vamos continuar Eu acho que a gente Já está perto Do boss Já estamos Super próximos E esse boss É um daqueles Tipos de boss Que mesmo Eu zerando Esse jogo Um milhão de vezes Eu ainda não aprendi A matar De uma forma Efetiva Mas vamos ver Ele é um Cazulo Você tem que tomar Cuidado E não deixar Ele te Te engolir É exatamente Isso que eu quis dizer Né jogo Mas tudo bem Você tem que atirar nele E ele vai soltando Esses bichinhos As vezes eu acho melhor Fazer com o chicote Porque essa arma As vezes Ela é um pouquinho ruim Com ele E tudo te dá dano Os bichinhos menores Te dão dano Ele te dá dano Por isso que é importante O 200 de HP aqui Senão você Nas primeiras vezes Você morre Aê pronto Se desfez Todo e Acabou A fase Ih Quebrou E o Jim Pediu Um táxi Ok Muito bem Leva aqui Lá de trás Só no sorriso Certo Agora nós vamos Para uma das fases Mais polêmicas Desse jogo A puppy love Essa fase Ela tem Várias partes Então a gente Tá na parte 1 Dela Cada parte Vai ficando Mais difícil Use a bomba Tá Então o que Que acontece Aquele ali É o vilão Do jogo Psycrawl E ele vai jogando Esses cachorrinhos Que são filhos Desse aqui Certo O problema É que Esse cachorro Ele teve 600 filhos De acordo Com o manual Sim 600 filhos Então O Psycrawl Vai ficar jogando Os filhos dele Que ele fez De refém Pela janela Para tentar Deixar o cachorro Doido E Enfim Causar todo Esse alvoroço Então ele vai jogando Em diferentes alturas Eu vou deixar Um cair no chão Para vocês verem Como é E a gente tem Uma meta De quatro A gente não pode Deixar quatro Cachorros Caírem no chão Senão acontece Uma atrocidade Tá E Pronto No fim da fase Eu deixo Caírem quatro No chão Para vocês verem Como é Só para eu ter Mais certeza Que mais para frente Eu não vou fazer cagada Ó Estava escrito Use a bomba E aí o cachorro Percebe Que entrou Uma bomba Junto com os cachorros E ele joga De volta No corvo Tá E fica Essa tarantela Tocando no fundo É muito engraçado Enfim Vamos continuando Mais uma peça Para o Password Já tinha ido Mais uma peça Para o Password E ele vai jogando Sem dó Os cachorrinhos Eu lembro Que quando eu era Criança Quando eles caem No chão É tipo Um líquido Amarelo Que cai Eu achava Que eles eram Feitos de pudim Sim gente Eu era uma criança Estranha Eu achava Que os cachorros O corpo Eles não eram Cachorros de verdade Na minha cabeça Para mim Eles eram Só bonecos Assim E o corpinho Deles era Recheado Com pudim Vai entender A cabeça Do ser humano Enfim Round 3 Vamos lá Cada vez Que você joga A bomba Conta um round Vamos embora Só na maciota Pedaço de Password Você também Pode trocar Tá Ih Derrubei Você pode trocar O lado Pode fazer assim Se você achar Mais confortável Para você Eu não gosto De jogar desse lado Mas é o botão A que troca o lado Tá O CC cai Assim Pode dar um Pulo de Para tentar salvar E lá vai ele Atirando todos Os cachorrinhos Pela janela Ó Para ele chacoalhar O cachorro Daquele jeito Quando ele fica Segurando Eu achava Que não era Cachorro de verdade Eu achava Que era tipo Cachorro feito De pudim Tá um de quatro Vamos embora E aqui E aqui começa Essa é uma das fases Mais difíceis Do jogo Mais pra frente Tá Ih Olha lá Zero cachorros Aí o cachorro Fica doido Ó Ih Ó o pau quebrando Vai E aí quando eu li O manual do jogo Que eu descobri Que eles eram cachorros De verdade Eu fiquei muito triste Né Porque você deixa Os bichinhos Caírem no chão E morrerem Né Isso é muito tenso Ok Ih Acabou a fase Dá pra você ficar assim Ó Dançando Ao som da tarantela Well done Bom pessoal Eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Mas eu espero Que vocês tenham gostado Muito Eu gosto muito Desse jogo A gente vai Pra próxima fase Que é Din agora é Uma Salamandra Da cega Da caverna Que é essa fase aqui Mas eu não vou mostrar Não vou dar spoilers Porque A música dessa fase É muito famosa E Eu volto Na próxima semana No sábado Com mais Earthworm Din 2 Eu espero que vocês Tenham gostado Pessoal que está aqui Na Elite Vejam todas As Séries do canal Tem série Do Chapola Do Apolo Do Esu Do Owen Do Edric Do Ranquino Tem coisa aí Pra todo mundo Tá certo E eu espero Ver vocês de novo Aqui comigo No sábado Um beijo Pra todo mundo E Tchau Tchau